Essa foi a palavra de Jesus ao homem que estava uma vida junto à piscina de Betesda. Betesda é a casa da misericórdia. E nessa casa da misericórdia, muitos são os curados. Muitos são os alcançados pela graça de Deus. Esse homem está ali uma vida para ser alcançado por essa graça. A graça chegou. Maldito homem que confia no homem. Feliz o homem que confia em Deus. As palavras se cumprem. Enquanto a maldade do homem olha com a sua própria ignorância, as suas necessidades, e não é capaz de ser solidário àquele homem que sofre, o homem está uma vida junto à piscina de Betesda. E esse homem não é curado. Porque todas as vezes que as águas da piscina são agitadas, outro passa na sua frente e alcança as bênçãos. E ele ali fica à espera. À espera de um milagre. O milagre chegou, meus irmãos. O milagre chegou, minhas irmãs. E o milagre tem nome. É Jesus, a água viva. Por isso, Jesus pergunta ao homem. Queres ficar curado? O nosso refúgio ao Deus de Jacó. Naquele instante o homem é curado. Levanta-te, pega a tua cama e anda. O homem, tomando posse da graça de Deus, sai a andar carregando a sua cama. Os mesmos homens que nunca foram capazes de ser sinal de cura e de salvação, na vida daquele homem que estava uma vida junto à piscina de Betesda, começam a questionar. Por que ele está carregando aquela cama se é dia de sábado e não é permitido? Mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, a grande afirmação de Jesus ganha força em nossos corações. Maldito homem que confia no homem. Feliz o homem que confia em Deus. Aquele que me curou disse, Levanta-te, pega a tua cama e anda. Mas no sábado não é permitido curar. Precisamos fazer essa pergunta muitas vezes na nossa vida. Por que o Senhor cura em dia de sábado? O Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente. O Senhor podia curar em tantos dias, mas por que sábado é o dia escolhido? Precisamos fazer essa pergunta. Precisamos nós, os cristãos, entender qual é a mensagem que Deus está nos dando. Sem o domingo, meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos viver. Domingo é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Domingo na missa, semana na graça. Domingo sem missa, semana sem graça. Precisamos ser tementes ao dia do Senhor. Ele inaugura uma nova lei. Ele inaugura, hoje de maneira muito singular, uma nova piscina de Betesda. Ele mesmo, Jesus Água Viva. E Ele nos convida a mergulhar neste mar de misericórdia. Do lado direito do tempo, a jorrar a fonte de misericórdia de Deus, tem compaixão de nós. que nós possamos, meus irmãos e minhas irmãs, entender Jesus Água Viva, entender a graça do nosso Santo Batismo, entendermos a graça desta filiação divina, entendermos a graça de sermos regenerados do pecado, para alcançarmos em Cristo esta vida nova. Na feliz certeza de que neste banho de misericórdia, sepultados na morte com Cristo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, nós renascemos para uma nova vida e nos tornamos filhos e filhas de Deus. Legenda Adriana Zanotto